Música Promessa para Davi, o reino de Cristo, 2 Samuel 7, do 1 ao 17 Ora, estando o rei Davi em sua casa, e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse ele ao profeta Anatã, Eis que eu moro numa casa de cedro, enquanto a arca de Deus dentro de uma tenda, respondeu Anatã ao rei, vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Anatã, dizendo, Vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, Edificar minha turma casa para eu nela habitar? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir do Egito, os filhos de Israel, até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar que tenho andado com os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a qualquer das tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, Por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que foste, e destruí a todos os teus inimigos diante de ti, E te farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Também designarei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei ali, para que ele habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e nunca mais os filhos da iniquidade o aflijam como dantes. E como desde o dia em que ordenei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara, que ele te fará casa. Quando teus dias forem completos, e vierem a dormir com os teus pais, Então farei levantar, depois de ti, um, dentre a tua descendência, que saí das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu serei pai, e ele me será filho. E se vier transgredir, castigá-lo-ei, com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas não retirarei dele a minha benignidade, como retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. A tua casa, porém, e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. Teu trono será estabelecido para sempre, conforme todas as palavras e conforme toda a visão. Assim falou Natan a Davi. O reino de Cristo está próximo. Em breve, novos céus, nova terra.